Olá, meu nome é Thales, sou presidente da Abrap, piloto de helicópteros, há 24 anos. É um grande orgulho para mim ser o presidente da Abrap, já ingressando no meu segundo mandato. A Abrap é uma instituição que está completando 25 anos de existência, foi fundada em 1995 como a PESP, Associação Paulista de Pilotos de Helicóptero, e de lá para cá acabou se tornando a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, e hoje a Abrap tem uma atuação verdadeiramente nacional. Nós somos uma instituição que tem representação nas principais capitais do país, desenvolvemos um trabalho muito intenso em prol da segurança de voo, que é o nosso objetivo, nós temos um trabalho muito intenso nesse sentido, nós temos um trabalho que envolve palestras, safeties, envolve seminários, então a Abrap tem desenvolvido um trabalho forte para aumentar a segurança de voo nas operações com helicóptero. Nós tivemos aí no período de 2018 e 2019 uma redução da ordem de 48% no índice de acidentes envolvendo helicópteros, e isso para nós é motivo de grande orgulho, porque sabemos que o trabalho não foi desenvolvido somente pela instituição Abrap, mas foi desenvolvido principalmente pela Abrap. Então, é motivo de orgulho e o nosso objetivo com esse trabalho, e nós vamos alcançar, é chegar ao índice zero de acidentes com helicópteros.